Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. E o vídeo de hoje é aquele vídeo de resenha que vai te ajudar a você entender se o livro que você está pensando em comprar, ele é mesmo pra você. E a resenha de hoje, gente, é essa daqui, ó. O livro Infodélice, do Caio Carneiro. Tem até um... não sou só autógrafo dele aqui. O Caio Carneiro, gente, ele é o mesmo autor do Seja Foda. E, inclusive, tem resenha aqui no canal do livro dele. Se você não viu ainda, depois confere na sequência. O livro, vou falar um pouco das partes técnicas do livro, gente. Ele tem essa orelha mais larga, mas nessa primeira orelha aqui, destaca e vira um marcador. O que eu gostei muito, porque ele é um livro grande, nem sempre tem marcadores desse tamanho. Mas, pra segunda orelha, eu já não gostei tanto, porque, particularmente, eu não gosto de livro com esse orelhão aqui. Acho desnecessário. Mas, são apenas questões técnicas, gente. O livro em si, da editora Buzz, a Buzz é a minha segunda editora favorita, praticamente. Ela fica empatada ali com a editora Gente. A sextante ganha de todas. A editora Buzz, ela tem essa característica desses livros de gestão com a diagramação muito legal, moderna, atual, jovem. E ele é o seguinte, ele, assim como Seja Foda, ele é praticamente uma página em branco e é o verso preto com uma frase. São algumas exceções que acontecem de ter um texto corrido, realmente, duas, três páginas em branco. Mas, no geral, vou lá, minha marcação saindo aqui, gente, socorro. No geral, ele é uma página branca e uma página preta. E sempre com frases que vão, assim, frases, digamos, até mesmo instagramáveis, bom pra você postar e mostrando que você tá com a leitura em dia. Pois bem, gente, do que que esse livro fala? Ele é um livro de... Eu considero ele como, né, ele é classificado como alta ajuda. Então, assim, adoro, meu auge, né, adoro, tanto é que eu tenho o meu aqui lançado também de alta ajuda. Ele é como se fosse uma continuação do Seja Foda, porque o Seja Foda fala que ser foda é ser feliz, otimista, determinado e abundante. Então, aqui é como se ele falasse, assim, como ser foda, né, em Fodérice, então, seja uma pessoa foda. E eu tenho uma curiosidade pra falar pra vocês aqui, gente, que eu cheguei a fazer as marcações pra mostrar. Olha, ele tem 12. O livro, ele parece um grande livro de listas. Isso aqui é quando começa cada uma das listas. Então, ele fala assim, ah, pra você ser mais produtivo, sei lá. Agora, vamos pegar uma aqui, ó. Vamos conversar um pouco sobre algum desses sinais mais importantes que a vida lhe dá. Aí, ele fala sobre entender os sinais pra avançar. Aí, ele vai lá e começa uma lista. Enfrentar os problemas, relacionar-se com pessoas de forma melhor, sentir desconforto. Aí, daqui a pouco, ele pega um outro assunto e começa uma outra lista. O que que eu achei disso? Eu gostei. Eu achei, assim, não sei se é porque eu sou a louca da lista, adoro pontuar coisas, eu acho que fica mais fácil a gente entender os nivelamentos. E, principalmente, pra quem não tem o hábito de leitura ainda, eu acho um ótimo livro de entrada, porque com as listas, você, literalmente, dependendo, você lê um pontinho por dia. E aí, você se sente motivado que você leu uma quantidade suficiente, porque, às vezes, nem é bom você ler mais de dois, três itens por dia pra você absorver. Então, assim, ele é uma leitura leve, fácil, dinâmica. E as listas, eu acho que torna o livro mais aplicável. Igual que eu tô falando, se você pega, você não tem um alto de leitura, você pega um livro desse, você vai terminar o livro com, eu acredito, mais motivado a ler, porque você vai ter lido, aos poucos, e, provavelmente, você vai ter tido tempo e forma de aplicar mesmo. Então, assim, eu acho que o livro, e ele dá alguns tapinhas na cara, sabe, gente? De coisas, de mostrar, realmente, a importância das pessoas com quem você convive, de você escolher bem sobre isso, sobre o seu comportamento, sobre coisas que você faz que são autodestrutíveis. Então, assim, é o clássico da alta ajuda, e sim, é necessário. É, pode ser repeteco de algum, sim. Mas, se você não lê esses outros, esse aqui é uma porta de entrada. Então, tô tentando achar uma frase bem legal aqui, ó. Parar de andar com as pessoas erradas é tão importante quanto procurar andar com as pessoas certas. Então, assim, se todos fôssemos perfeitos, ninguém teria nenhuma qualidade digna de ser notada. É, se você, cadê, se você acordasse amanhã e só possuísse o que agradeceu hoje, o que teria? É, essa daqui, já vi muitos vídeos, enfim, frases na internet, mas ele fala sobre isso, sobre gratidão também, né? Porque, se a gente só reclama, imagina, tudo que você foca se expande. Aceite o que você não pode controlar, aceite o que você não pode controlar tudo que acontece. Enfim, gente, acho que já deu pra ter ideia de como que é o livro. É um livro que vale muito a pena. Inclusive, se você resolver adquirir, adquiri aqui pelo link da Amazon que você ajuda o canal a crescer. E é um livro que, posso resumir, que vale cada parte do livro, tá bom? É isso, gente. Se você não se inscreveu ainda, aproveita e se inscreve aqui no canal. Sempre tem livros, resenhas literárias e outros assuntos pra te ajudar a decidir sobre comprar ou não livros. E não deixe de comentar se você tiver alguma recomendação. Se você já leu, comenta. Se você tiver alguma recomendação tão boa quanto essa, deixa aqui pra mim. E deixa o like pra ajudar na divulgação desse vídeo, tá bom? E compartilha com aquele seu amigo. Quem sabe vocês animam a ir de montar um clube do livro. Ah, gente, vamos combinar aqui dois, três, cinco amigos de ler esse livro. Eu acho que vale muito a pena, porque ele é fácil de começar, tá bom? No mais é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.